é isso aí pessoal como é que vocês estão mais uma vez por aqui mais com vocês mais um site aí pessoal para nós divulgarmos aí link de afiliados e que vocês acham vamos lá comigo mostrar aqui para vocês mais um site sem enrolação sem rodeios Bora lá esse é o site classificados pessoal vamos aqui se acompanhando comigo realizar um registro e vamos colocar aqui um produto entendeu para nós divulgarmos como afiliado chegando diante dessa página só vir aqui o registrar tá vendo que o tom aqui azul ele fica mais forte clica aqui em registrar vamos registrar isso aqui é propaganda você fecha e vamos lá pessoal um direcionado para a página que nos colocar nosso nome colocar meu nome Maicon uma Vargas isso olha que já preencheu automático é pessoal porque tava é algo aqui no se preenche aqui ele preencheu automático se tiver salvo seus dados aqui tem meu número de telefone aqui meu e-mail é palavra passe não quer senha não criar uma senha aqui um e a senha não confirmar a senha é bem simples pessoal eu não sou um bom confirma eu li e aceito os termos de condições e vamos lá registrar e registrando Maicon Lima Vargas conta registrada salvar sem nunca não é pessoa conveniente salvar a sua senha entendeu no e no Google aqui que ocorre muita fraude pessoal toma bastante cuidado com isso quando for salvar salvar a sua senha entendeu ocultar pode deixar exibido o número se quiser ocultar entendeu esconder o número você que é habilita aqui ocultar entendeu clica aqui habilita ó a vamos ver aqui Maicon tal tal meus anúncios favoritos estou conhecendo a plataforma aqui também pessoal já estou aí gravando com com vocês tal tal certinho atualizar e vamos lá atualiza sua conta de detalhes atualizou com sucesso beleza aqui tá preenchido até minha foto já foi exibida aqui a beleza publicar anúncio lá e escolha um dos pacotes abaixo para anunciar um 99 99 escolher pacote as três mais regular ouro é que não tem gratuito aqui vamos achar aqui é um gratuito a escolha opção abaixo para anunciar que o pessoal cheque para anunciar para anunciar grátis para anunciar grátis clique aqui vamos clicar aqui o que que faz o anúncio grátis pessoal aqui ó estão vendo três imagens permitidos anúncio de ser destaque fica online por 180 dias 180 dias dá quantos meses pessoal vocês são bom em conta quatro cinco meses né por aí vamos aqui iniciar vamos lá vamos selecionar a categoria veículos celulares eletrônicos móveis imobiliárias animais mascotes cursos né achamos língua school music escolher um aqui né vamos escolher um de línguas beleza serviço é um produto é um curso título aqui ó perfect pay aqui no meu canal tem um vídeo mostrando como que você consegue é realizar seu cadastro entendeu se é esse vídeo aí pega um produto aqui que eu sou afiliado e aqui produtos meus produtos a destrar seu pet capilar total pegar esse aqui ó descobrindo seguindo essa aqui é um a fórmula desperta milionário detalhes vamos lá vamos pegar aqui ó copiar mesmo esquema pessoal e fazer anúncio aí nos outros outros sites é e classificados de para divulgar link né fórmula desperta milionário o título né treinamento completo de margem digital para esse aqui ó copia e claro aqui eu estou fazendo para fim de exemplo né pessoal você vai fazer detalhadamente colocar uma boa cópia aqui entendeu persuadir e é isso pessoal pessoal não aqui eu vou pegar aqui a imagem do garotinho salvar o salvo um vou publicar esse anúncio aqui imagens procurar aqui ó ó tá aqui ó tá vendo fórmula desperta milionário link do produto aqui dá para colocar o link pessoal ó que legal vou buscar nosso link link de divulgação aqui ó ok é eu copiei o link ok vamos ver como vai ficar aí na sua url do vídeo eu ver se tem via tem vídeo na página de vendas se tiver vídeo na página de vendas colocamos também tem um vídeo tá vendo pessoal você aceita que aqui é usamos cookies e tal pressão e não play e aí seja muito bem-vindo a pesquisar traduzir exibir o código da fonte geralmente quando é do YouTube você clica com o botão direito do mouse entendeu e busca aqui ó copiar o link entendeu copiar o rl do vídeo daí você copia e cola lá entendeu não vou fazer aqui daí só cola aqui pessoal o rl do vídeo entendeu o preço qual que é o valor do produto vamos ver o menos 99 por mês total o número aqui página de vendas persuasiva o produto bom entre 97 a gente 97,00 cidade os pegs por favoreceram mais dois quadratéis a curitiba um pouco a curitiba aqui a curitiba tá aqui ó da escola até que tudo certinho pessoal seu nome colocar meu nome aqui vai com lima Vargas hoje apareceu meu número de telefone apareceu meu e-mail pagamento você não preenche aqui aqui você preenche ó submeter Oi e é isso pessoal parabéns seu anúncio foi criado agora vão aguardar vai se o anúncio vai entrar é entendendo os classificados entendeu pessoal esse foi o vídeo aí fácil de você fazer um anúncio aqui nos classificados vamos ver se ele vai ser publicado tomara né mas faça o passo a passo aí também e deixe seu comentário aí embaixo também se o seu anúncio for publicado tudo certinho entendeu espero que esse vídeo tenha ajudado se inscreve no canal pessoal deixa seu like compartilhe esse vídeo se ele foi de serventia para você tudo bem e deixe seu comentário aí embaixo também se você já conhece essa forma de anúncio você fez o passo a passo deixe seu comentário aí embaixo aí conversa comigo beleza se inscreve no canal Deus abençoe tua existência até o próximo vídeo pessoal tchau